Olá, estudantes! How are you doing? Tudo bem? Como vocês estão? I hope you are great! Eu espero que vocês estejam ótimos, saudáveis. Queridos alunos, no dia 9 de agosto é o dia dos pais, tá? É o dia dos pais. Então, eu trouxe algumas atividades hoje que vocês podem escolher, tá? E fazer pra presentear o papai, né? Ou presentear aquela pessoa especial que você quer demonstrar o seu amor, o seu carinho, né? Essa data tão importante, não é mesmo? Tem pessoas que não tem o papai morando perto, que às vezes o papai já faleceu. Então, aí, essas pessoas podem escolher, né? Ou a mãe pra presentear, ou a vovó ou vovô, ou um tio, né? Uma pessoa querida, não é mesmo? Então, eu vou mostrar mensagens pra vocês em inglês, vou traduzir com vocês, e aí vocês podem escolher uma das atividades, ou até mais de uma, se vocês tiverem tempo pra fazer, se a mamãe concordar aí, né? Vocês vão ver quais materiais vocês têm em casa, quais materiais podem ser usados pra fazer uma das atividades. Let's go! Então, a primeira atividade é sobre o Baby Shark, olhem aí. Então, no caso, vai ser Daddy Shark. Nós podemos recortar um desenho de um tubarão, tá? E escrever a seguinte mensagem. Você é o melhor Daddy Shark, o melhor papai tubarão em todo o oceano, tá? Então, aí vocês podem estar colando uma foto, uma imagem, né? De um tubarão, de uma revista, ou se tiver impressora em casa, pode imprimir o desenho do tubarão e cortar, ou vocês podem até desenhar. Pegar uma folha sulfite, ou um papel cartão, desenhar um tubarão, desenhar aí as ondas do mar, olha aí, The Ocean, o oceano, e escrever essa mensagem ao lado. Não é verdade? Não se esqueça de escrever o nome do papai lá em cima, bem bonito, e o nome seu no final, né? Indicando que é você que entregou. Também pode colocar a data, 9 de agosto de 2020. Então, pra vocês, é uma serra, tá? Então, a serra é um instrumento usado pelo papai, né? E tem uma mensagem aí. You are the best Daddy I ever saw. Você é o melhor pai que eu já vi, né? Então, é um elogio aí pro papai, tá bom? Olha que bonito que ficou aí. Pintou de azul, duas palavrinhas, outra de laranja. E vocês aí, na casa de vocês, podem fazer como quiser, usando a criatividade. Pode pintar de azul, de verde, laranja, vocês vão escolher a cor certinha aí, ok? E o próximo? Vamos ver. Olha esse que legal. É só pegar um papel preto, fundo preto, pegar um outro papel amarelo, cortar no formato de um quadrado e dobrar, tá? E aí, três triângulos. Três triângulos vermelhos, né? Three red triangles, que formam um foguete. Olha aí, que legal! E depois, no final, ali, ele colocou linhas. Mas a gente pode adaptar, se não tiver linha em casa pra usar, pode colocar papel, né? Picadinho, que formou aí o fogo que sai do foguete. Foguete, foguete em inglês é rocket, tá? E a mensagem aí. Happy Father's Day. Feliz dia dos pais. Daddy, I love you to the moon and back. Essa frase é muito famosa, gente. Que é assim, eu amo você. Tanto, tanto que é da distância de sair daqui, ir até a lua e voltar. Eu amo você esse tantão. I love you to the moon and back. Ok? Então, essa é uma mensagem aí. Pode colocar estrelinhas no fundo. Pode colocar até pinguinhos de tinta branca. Pra fazer de conta que é o... Fazer de conta que é o universo, tá? The universe. E vamos ver mais uma dica aí. Hum! E essa é legal. Olha essa, pessoal. Vocês podem pegar uma folha sulfite. E nela, pegar uma folha de EVA colorida, ou papel cartão, e recortar o sorvete. Olha aí, ele usou o green, né? O verde. O formato do sorvete, umas gotinhas caindo, e um palito de sorvete. Se não tiver palito de sorvete, pode também desenhar, né? Colocou os olhinhos, colou os olhinhos, desenhou a... Colocou a boca também. E esse rosinha no finalzinho da boca, né? São detalhes. Mas você pode fazer com o que tiver em casa. Pode usar canetinha, pode usar tinta, tá? Se tiver EVA, pode usar também. E a frase? Olha a frase que ele escolheu aí. Daddy, you are the coolest. Você é o mais legal, tá? Então, você é o mais legal. Coolest. Ficou bem legalzinho esse do sorvete, né? Também é outra ideia, falando about the universe. Falando do universo. Então, tem aí Daddy, que significa pai. E tem aí umas estrelinhas, né? Que representam as estrelas do universo. E tem uma frase. Happy Father's Day. Feliz dia dos pais. To the best daddy in the galaxy. Para o melhor pai da galáxia. Né? Olha aí que legal isso também. Vamos assistir um vidinho? Se não quiser fazer essa. e o atéude o professor. E aí Dir aqui tem um vidinho. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Temos essa aqui, olha, que é super hero, né? Que pai que não gosta de um super herói, que legal! Então, nós temos aí várias opções. A mamãe que vai ajudar, o adulto que for ajudar vocês, vai colocar a mãozinha no papel. Então, com a caneta vai riscar em volta dos dedinhos, tá? Formando o molde ali, no papel que vocês escolheram, da cor que vocês escolheram. Aí, com a ajuda do adulto, vocês vão recortar, né? Todos recortar onde foi o molde, onde foi traçado o molde, e vai formar a mãozinha de vocês. E aí, vocês vão decorar, tá? Pode fazer o olhinho. Olha esse do Zataruga Ninja, que legal! Colocou aquela faixa no olho, pode colocar o olhinho. Tem o do Batman aí também, com o olhinho, a boquinha, vocês vão desenhar. E na parte que abre, tem a mensagem também. Aí, vocês podem colocar alguma dessas mensagens que eu tô mandando pra vocês, de inspiração, tá? Minha, e aqui na página 103 do livro de vocês, tem uma atividade do dia dos pais. Olha lá, está escrito. Do not disturb, daddy is sleeping. Não perturbe, papai está dormindo. Então, olha que legal! Olhem aí, pessoal. Vocês podem pintar, tá? Pinta o cabelo, da cor do cabelo do papai. Olha, tem a gravatinha. Aí, vocês podem recortar. E eu indico também, depois que recortar, colar num papel cartão, numa cartolina, num papel mais grosso. Pra ficar bem firminho. E aí, onde que usa isso? Na porta, tá? Na maçaneta da porta do quarto do papai. Pra quando o papai estiver dormindo, ninguém entrar lá e incomodar, tá bom? Então, essa é a sugestão de atividade da apostila de vocês. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me manda fotinha depois do presentinho, né? Da mensagem que vocês escolheram pro papai. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar também pelo WhatsApp. Que eu ajudo vocês a escrever uma frase bem legal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Great week, have a good, a special weekend with your father, with your mother, com sua família, com sua mãe, with your family, ok? Thank you very much. Bye, see you!